Vamos falar de futebol, de um assunto que está pegando geral, viu? O vice-presidente do Bragantino, Luiz Arthur Abichedi, anunciou hoje oficialmente parceria entre o Bragantino e o Red Bull Brasil. Vamos falar aqui com o Matheus Badra, que está ao vivo com a gente, trazendo mais detalhes. Está todo mundo esperando essa notícia, confirmava ou não confirmava. O que a gente tem, hein, Matheus? Boa noite. Boa noite, Salomão. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. Pois é, agora é oficial, né? 45 milhões de reais o Bragantino, então, foi comprado pelo Red Bull Brasil. Mas para trazer mais informações, mais detalhes dessa negociação, o Angelito Neto está em Bragança Paulista e traz então esses outros detalhes aí da negociação entre o Red Bull e o Bragantino. Olá, Matheus. Boa noite. Olha, acontece agora aqui na Prefeitura em Bragança Paulista uma reunião, ou melhor, um encontro entre a diretoria do RB Brasil e do Clube Atlético Bragantino, que depois de tantas conversas, parece que agora chegou ao fim esta novela. O RB Brasil firmou mesmo a parceria com o Clube Atlético Bragantino. Neste momento acontece, aqui no gabinete do prefeito em Bragança Paulista, a reunião entre os diretores. Eles estão apresentando o projeto desta parceria. E é claro que muitas coisas irão acontecer, mas uma delas a gente já pode adiantar. O nome Bragantino será mantido. Mas amanhã a gente vai estar trazendo todos os detalhes no jogo aberto regional, a partir das 12h30, com o Carlos Batista. E ainda, lógico, na nossa programação, mais informações desta parceria entre Bragantino e RB Brasil. Matheus? Tá, então, o Bragantino aqui vai ser comprado pelo Red Bull, então, por esse valor de 45 milhões de reais. Com relação, então, agora ao Guarani, jogou ontem, né, contra o Mirassol. Perdeu para o 2x0, então agora segue a preparação para o jogo de volta nesta quinta-feira, em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. O Búrgico segue treinando, né, o Vinícius Eutrópio está comandando o Guarani neste momento, até porque ele não foi anunciado de maneira oficial, por conta ainda do problema na rescisão contratual do Osmar Lóz. Então, ele vem treinando no Guarani, mas ainda não foi anunciado oficialmente. Já a Ponte Preta jogou, né, no final de semana, acabou vencendo o Bragantino fora de casa por 1x0. Vai jogar amanhã aqui em Campinas também, no estádio Moisés do Carelli. A Ponte, então, que vai ter a vantagem, né, já que conseguiu vencer por 1x0. Deve jogar com alguns jogadores titulares, Jorginho, que vem poupando alguns jogadores nesse troféu do interior. Salomão. Bom, obrigado, Matheus Badra, falando ao vivo com a gente.